Dona Tela 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 Tela Dona Tela Tela Dona Tela Dona Tela Tela Dona Tela 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 Dona Tela Dona Tela Dona Tela Tela Dona Tela Dona Tela Tela Dona Tela 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 Dona Tela Tela Dona Tela 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 Dona Tela 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 Dona Tela 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 Dona Tela 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 Dona Tela 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 Dona Tela 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 Dona Tela 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 T Parceiro Zé Filho, não é lugar nenhum, tamo junto, meu rei Ei, Dani Breck Camisa aí que eu cheguei, do meu sonho então, a galera tá gostando É diferente, é sensacional, a concorrência tá passando mal Vem de semana, começando, na cidade eu tô chegando Enquanto isso, com o meu CD, regaça o paredão e bota o grave, grava Ei, 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 sai do meio, avisa aí que eu cheguei Ei, ei, olha o sonho então, pega essa porrada o grave, mano, desce paredão Ei, ei, sai do meio, avisa aí que eu cheguei Ei, 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 olha o sonho então, pega essa porrada o grave, mano, desce paredão Só quer dizer não no forró Fazendo o breve, calma em casa e o homem das gravações Tamo junto Parceiro rival do motora Ei, cara Só quer dizer não no forró, vamo que vamo, vai, vai, vai Faz sucesso pra galera, vamo simbora, menino Isso aqui é piseirão Segura meu parceiro, o mapa, a divulgação de Godô Pra cabeça e morrala Vem! Sempre As coisas, as fotos, as roupas da gente Como é que foi? Entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas, sei que não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espinho As roupas, já não estão no mesmo lugar Mas sinto te incomodar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim ser meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo Foi fácil, né? Mas fica sozinha e como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas da gente Sucesso! Parceiro Zé Filho Lando pra lugar nenhum, tá com nós também Vamo simbora, menino É, piseirão Meus amigos do Forró Azueira Tamo junto Tá até ali Bala sucesso aí, pai! Sofre daí que eu canto daqui! Bora meu parceiro Chaveiro Bala Lucas, tamo junto, hein, pai! Se fizeram, encando as roupas pra galera! Uou! Eu bem que te avisei Pra não me apagotar Eu ser solteira Perderia a graça em menos E o mês E o que cê fez Se entregou a um mundo de ilusões Falsos amores Conheceu caras normais Mas nada demais Pois ninguém te faz Mulher como eu te fiz Agora vem ligar pra mim Agora vem ligar pra mim Agora chora aí Com seu pote de Nutella Sem ter ninguém pra ver novela junto Beijando caras que não tem assunto Agora chora aí Com brigadeiro de panela Sempre liguei pra ver sua série junto Eu te amei muito Mas eu não sou burro Esquece e segue o seu rumo Se entregou a um mundo de ilusões Falsos amores Conheceu caras normais Conheceu caras normais Mas nada demais Mas nada demais Pois ninguém te faz Mulher como eu te fiz E agora vem ligar pra mim Agora chora aí Com seu pote de Nutella Sem ter ninguém pra ver novela junto Beijando caras que não tem assunto Agora chora aí Com brigadeiro de panela Sem ter ninguém pra ver sua série junto Eu te amei muito mas eu não sou burro Esquece e segue o seu rumo Ê, Sussê! Vamos embora! Coratinho, Coratinho, Coratinho Vora! Vai, Vizeira! Já faz uma semana que tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou embriagar Então desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou embriagar Então desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Sucesso aí Sucesso aí E faz uma semana que tô te ligando Mas você não me atende Eu te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou embriagar Então desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou embriagar Então desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Meu parceiro lindo, anotações Adão em linha, meu brother Bora Marcos Florestal Bora Marcos, bora Marquinha Rocha aí, menino Sucesso aí Fala com o papai o que você quer Fala com o papai o que você quer Se é amor eu vou te dar Se é carinho eu vou te amar E fala com o papai o que você quer Fala com o papai o que você quer Se é amor eu vou te dar Se é carinho eu vou te amar Hoje eu vou pra balada, não quero saber de nada, quem comprou é você Cheguei em casa, tá pelada, acabou toda sangrada, tá doidinha pra fazer Me fala pro papai o que você quer, me fala pro papai o que você quer Sem amor eu vou te dar, sem carinho eu vou te amar Me fala pro papai o que você quer, me fala pro papai o que você quer Sem amor eu vou te dar, sem carinho Fala pro papai o que você quer, sem amor eu vou te dar, sem carinho eu vou te amar Me fala pro papai o que você quer, sem amor eu vou te dar, sem carinho eu vou te amar Hoje eu vou pra balada, não quero saber de nada, quem comprou é você Cheguei em casa, tá pelada, acabou toda sangrada, tá doidinha pra fazer Me fala pro papai o que você quer, me fala pro papai o que você quer Sem amor eu vou te dar, sem carinho eu vou te amar Me fala pro papai o que você quer, me fala pro papai o que você quer Sem amor eu vou te dar, sem carinho Eita piseirão Você tá tão, tão linda com esse rabetão no chão da Tão 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 Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Tá rabetão, tão, 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 tão no chão Tá rabetão, tão, 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 tão no chão Tá rabetão, tão, tão, tão Se é sucesso é fizeram, meu irmão Você tá tão, tão linda com esse rabetão No chão da Tão, 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 Só que a piseira é um ao vivo Ei, que é nóis Oi meu carlinho Sucesso Sucesso pra galera Isso aqui é do meu parceiro Júlio Bala Aquele abraço meu brother, tamo junto hein, você é nóis Olha meu parceiro Elson Vai Eu sou nem aí, eu sou nem aí Quero beber, eu quero me divertir Eu sou nem aí, eu sou nem aí Eu vou virar bicho do mar Pra comer vocês tudinhos Come ele primeiro, come ele primeiro, tá? Eu vou virar bicho do mar Pra comer o Danilinho Come ele primeiro, tá? Come ele primeiro, tá? Uma combeira, uma combeira, uma combeira Antoneia, Antoneia, Antoneia Quero beber, eu quero me divertir Antoneia, Antoneia Sucesso! Alô, Gabi, maravilhoso! A Rocha, tamo junto, hein? Paralute Parceiro Zé Filho, bala lugar nenhum O rival do Motora Vem! A Rocha, tamo junto, hein? Eu tô nem aí, eu tô nem aí Chão aí, vai, vai! Din, 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 chão! Ei, din din din, ei din din din, ei din 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 Comprei uma obrigação Tu quer vir, vem, vem Quer vir, vem, vem Trichão! Tu quer vir, vem, vem Quer vir, vem, vem Quer vir, vem, vem Tu quer vir Olha na casa do Zaza Eu aprendi a ler Na casa do Zaza Eu aprendi a ler O ABC O ABC O ABC O mundo Vai, din 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 din, din 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 Tô nem aí, sucesso pra galera Passe e vem, em nome de Bada Deusona Tamo junto, é o Mizeirão do Borrom Juntinho com o Borrom Zoeira Danilo, Jê, Brunão O Chufão, meu Carlin Só que é o Mizeirão, vivação Ei, mana X, ei, mana Ei, vai Eu sou o Carlinhos, eu ainda sou de mulher quente De mulher desmatelada, e dá essa inteira como a gente Quando eu to no forró, eu não dou mole pra ninguém Você é porra do Nordeste E a forró, taxa, sai, mulher Fora dançando, deixa o meu gano Para dançando, dançando Para dançando, para dançando Para dançando, para dançando Para dançando, deixa o meu gano Para dançando, dançando Que barra eu subindo, devagarinho E aí, bala vai Só que é o Mizeirão do forró Parceiro, El Então Quis, gravações Entra a voz Parceiro Mabel, divulgações Abraço, cara Eu sou um cabra forroseiro E gosto de mulher quente De mulher desmatelada, e dá essa inteira como a gente Quando eu to no forró, eu não dou mole pra ninguém Pois é porra do Nordeste É forró, cachaça e molho O nome dele é Cabeça, MW Motos Oi, mano É a piseira ao vivo Tá sendo mão de ferro Outras caças Esse cabal do recorde caçado Dá pra largar a mulher pelo mar Tamo junto Vamos embora Vai, 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 vai Isso aqui é a piseira ao vivo Só que é a piseira ao no forró Papai Pode deixar o forró que é bom demais, menino Vem, vem, vem Diz o que faço pra ficar com você Sempre do meu lado E agora tem que entender Adivinha o que eu tô querendo com você Vem, papai, quer fazer Vem, vem, vem Vem, papai, quer te amar Vem, papai, quer fazer Vem, vem, papai, quer te amar Vem, papai, quer fazer Vem, papai, quer te amar Vem, vem, papai, quer te amar Vem, meu carlin É a piseira ao vivo O nome dele é Wellington Quis gravações Só que é a piseira ao meu rei Me diz o que faço pra ficar com você Entendi sempre do meu lado E agora tem que entender Adivinha o que eu tô querendo com você Vem, papai, quer fazer Vem, papai, quer te amar Vem, papai, quer te amar Vem, papai, quer te amar Vem, papai, papai, quer te amar Vem, papai, quer fazer Vem, papai, quer te amar Oh, no Calimé, no Calimé